Bom, teve toda essa polêmica do Queeruzinho, teve toda aquela polêmica do MBL querendo censurar e de repente eu vi um vídeo do Arthur, do Mamãe Falei. E aí é o seguinte, olha só que coisa cara, eu vou separar duas opiniões aqui, uma sobre a exposição em si, uma sobre a exposição e outra sobre a atitude do MBL em censurar essa exposição, beleza? São duas opiniões diferentes. Vou falar em duas questões, a primeira é sobre a exposição em si e a segunda é sobre a censura, que ele põe entre aspas, ele faz assim que é para você entender, entre aspas, do MBL à exposição. Aí ele diz que ele viu a exposição e achou uma bosta aqui. Eu achei a exposição uma bosta, tá? Uma bosta. Muito bem, Arthur, eu também achei uma bosta, eu também achei uma bosta. Mas tem uma questão, você entende publicidade, tem uma questão de chamar público-alvo, talvez, só talvez, o público-alvo não seja assim, os mimadinhos que postam as suas motocross no Instagram. Aliás, você já viu, é muito divertido, vocês podem ver aqui em outra imagem, é muito legal mesmo. Muito bem, o Quirluzinho não foi feito para você e nem para mim. Então, assim, você tem todo o direito de achar uma bosta. O negócio é ruim, o artista é ruim, tá? E aí eu vou deixar para a sua livre opinião aí, opinar o que você acha da exposição. Não era um artista, eram vários artistas. A matéria é do Zero Hora, tá? Adriana Varejão, destaque no cenário da arte contemporânea nacional, carioca, blá blá blá. Seus trabalhos já foram expostos na Bienal de São Paulo, até aí normal, aqui em São Paulo qualquer coisa vale, né? Tá aí o Dória, né? Foi exposto em museus como o Tate Modern em Londres, o MoMA em Nova Iorque. É um museuzinho que ninguém nunca ouviu falar, né? E tudo mais. Bom, ela é uma artista, o outro é Alfredo Volpi. Alfredo Volpi, né? Quem é que ouviu falar de Alfredo Volpi nessa vida, né? Não tem um vídeo publicado no YouTube, não tem uma fotinho no Instagram, não tem Snapchat, não tem Twitter. Alfredo Volpi é um bosta, eu vou passar esse, porque, né, Alfredo Volpi, imagina. O Cândido Portinari, quem é Cândido Portinari, né? É um bosta, um bosta, aqui, né? Onde já se viu Cândido Portinari ser exposto no Brasil, imagina. Que coisa de comunista, safado, sabe? Deve ter ganhado o Ruanê, esse tal de Cândido Portinari aí. Essa parte é bem relevante, vamos ver com o que que ele se sentiu ofendido, do alto do seu conhecimento artístico e cultural. De muito ofendido, com isso fazer pra... Muito ofendido. Arte claramente de uma agenda autoritária de esquerda. Com isso fazer parte claramente de uma agenda autoritária de esquerda. Arthur, é uma exposição, né, velho? Você não tá afim, você toma um sorvete do outro lado da rua, você vai num McDonald's, você vai assistir um Netflix. Só seria claramente uma agenda autoritária de esquerda se alguém fosse com um fuzil, que seria com certeza russo, pra te buscar na sua casa e te obrigar a assistir essa merda. Não só para pessoas adultas, como nós, mas para crianças e para jovens. Existe um negócio no Brasil chamado recomendação etária. Sabe? Aparece antes da novela, você deve ter visto. Aparece antes do futebol, aparece antes do filminho, aquele que você vê antes de dormir, aparece. Não recomendado para menores de x anos, né? Então, a exposição era recomendada para maiores de 18, tá? É promovido enquanto cultura para jovens. Cândido Portinari. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Claramente você não entendeu, mas tudo bem. Eu preciso levar o meu filho para uma exposição dessa, para ele ver desenhos de homens comendo quadrúpedes. Para ele ser uma criança culta, para ele ser um jovem culto, é isso que você tá me dizendo? Não. Você não precisa levar o seu filho para lugar nenhum. É recomendável que você leve o seu filho para exposições. Não essa, que é recomendável para maiores de 18, mas para outras. Eu fico imaginando se essa exposição tirasse, é sábio, entre aspas, né? De religiões africanas ou de religiões indígenas. Deixa eu te explicar. Quando a religião católica persegue homossexuais e persegue uma certa minoria, e essa minoria faz sátira dessa religião, isso chama crítica. Ele tá dizendo, é como se tivesse ali embaixo uma legenda explicando para pessoas como você, assim, olha, nós fomos perseguidos por esta igreja aí, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se alguma religião indígena ou se alguma religião afro perseguir membros do MPL, acho difícil, aí você poderia fazer essa crítica de volta. É que, né, é uma situação um pouco surreal isso que você tá falando, mas... Ah, carinha dele, que bonitinho. E aí ele é obrigado a levar o seu filho na escola, então o Estado obriga que você coloque o seu filho na escola. Você vê que absurdo, Arthur. O Estado obriga que você leve o seu filho na escola. Que coisa de comunista. Porque teve lei Rouanet nisso. Foi 800 mil reais, 1 milhão, não lembro agora, mas... A lei Rouanet. Teve lei Rouanet nisso. 800 mil reais, 1 milhão, não lembro. Que fixação na lei Rouanet, meu velho. O que é, mano? Você brocha na cama, você fala, foi a lei Rouanet. A lei Rouanet é que não me deixou. Só pega a gasolina, foi a lei Rouanet. Eu procuraria um tratamento. Vai ver, foi a exposição, tipo, fez mal. Agora, mas... Quer dizer, então, eu não sou artista. Eu não sou artista. Claramente, você não é artista. Isso tá claro pra mim, tá claro pra você, tá claro pra todo mundo. Mas eu sou pagador de impostos. Ah, vá. Ah, não. Ha, ha, você faz imposto, irmão. Vamos tirar o aspecto religioso. Tirei. O negócio. Vamos supor que eu vou fazer uma exposição contra o comunismo. Aí... Pouca gente fez. Acho que não vai ser nada inédito, mas vamos lá. Mas pega o seguinte, eu faço uma exposição onde tem crianças praticando sexo com um homem barbudo que parece o Karl Marx. Eu vou ser um gênio. É. Não. Você vai ser... Só um idiota. Agora eu virei um gênio contra o comunismo? Não. Agora é o seguinte, cara. Se você tá de saco cheio já dessa agência, dessa agenda de esquerda autoritária, agora sim nós temos um projeto de lei que vai fazer isso acabar, que vai fazer isso pelo menos começar a mudar, que vai trazer o debate à tona, que é a lei da escola sem partido. Lei esta, projeto de lei este, de sindicato, PCO, etc. Fala justamente que é a lei da censura, que é a lei da mordaça. E aí eu até deixo um desafio pra você, cara. Por favor, leia o projeto de lei e me fala onde que isso censura, onde isso coloca uma mordaça nos professores que me falam. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica desses comunistas de merda, não, ainda dessa parte não tem só eu que eu tô falando, como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Então, por exemplo, se o professor de biologia resolve falar de Darwin e o pastor ou o padre resolve falar sobre a criação do mundo nos sete dias por Deus, aí o professor de biologia não pode falar, porque isso, então, Darwin vai contra a lei do criacionismo. Então, não se pode, pelo que tá escrito aqui, falar de Darwin na escola. Artigo 4º. No exercício de suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, claramente quem escreveu o projeto nunca entrou numa sala de aula, porque a audiência cativa dos alunos para com o professor é coisa raríssima. A lei são vocês de esquerda, com essa agenda autoritária de vocês, beleza? Então, é isso aí, um abraço e vamos questionar tudo. Vamos. Vamos questionar tudo. Mas a gente podia, antes de questionar, dar uma lidinha só naquilo que a gente tá questionando.